Na volta da proposta de emenda à Constituição 199 de 2016, antes o requerimento pedia que este fosse votado nominalmente. Deputado Chico Alencar, do PSOL. Deputados, deputadas, servidores que fazem essa sessão acontecer e aqueles que nos assistem. O PSOL não tem na essência nada contra a PEC 199, aliás de iniciativa do senador Randolfo Rodrigues do Amapá, quando era nosso ilustre filiado. Agora, vemos ali uma iniciativa que tem o caminho e a trilha do que podemos considerar um trem da alegria e isso será objeto de destaque. A nossa obstrução aqui é por outras razões. Entre elas, essa manchete de jornal, Temer teria viajado duas vezes em avião da JBS. É grave, vamos ser francos, é grave um presidente da República negar essas relações e essa negativa feita pelo próprio Palácio de que teria viajado no jatinho potente da JBS para o encontro de empresários em Comandatuba, no litoral da Bahia, como vice-presidente da República, de São Paulo para lá, depois de São Paulo para Porto Alegre. Elas revelam as viagens e a negativa oficial de ontem à noite, dizendo que não havia nenhum registro dessa viagem. Sua Excelência chegou a falar que inclusive viajou em avião da FAB. Essa tramitação toda revela a promiscuidade da relação. Aliás, na sua denúncia, Joége lhe diz que a partir dali, 2010, a relação de Temer com quem ele classifica hoje como conhecido falastrão teve um aporte de pedidos seguidos de recursos, não sei se via um tal de Edgar, para o PMDB, para ele próprio, enfim. Há muito a ser desvendado e é óbvio que tudo o que se revela hoje é absolutamente incompatível com o exercício da presidência. Não esperamos muita coisa de um Tribunal Superior Eleitoral, onde parece que há ministros que julgam mais de acordo com quem ele considera o principal acusado ou réu do que em relação aos autos. Ministros que votariam pela cassação da chapa, caso o Dilma continuasse na presidência, e votarão contra, talvez, sendo o Temer. Ministros que acham que depoimentos da Odebrecht valem para a ex-presidência, valeriam, mas não valem para a Temer. Ou seja, ali é um lugar de cartas embaralhadas e sinais trocados. Mas na sexta-feira... Muito obrigado, nome do deputado.